Eu sou seu DJ, eu trago você a música, a gente, entra! E por falar em live, eu estou respondendo todas as suas perguntas e questionamentos que vocês deixam nos vídeos, nas lives. Então, se você ainda não for inscrito, inscreva-se para que você possa participar das lives e ter a sua resposta ali, respondida, né, nas lives, tá? E uma outra coisa também, galera, eu estou vendendo aí alguns equipamentos, como a maioria das pessoas já estão sabendo, eu preciso comprar um computador novo aqui para o canal. Então, eu estou vendendo alguns dos meus equipamentos. Estou vendendo uma mesa de som da marca Lelong, o modelo LE916, uma mesa de 16 canais, muito legal para quem faz trabalhos com eventos, para igrejas ou até mesmo para home studio e web rádio, tá? Uma mesa completa, uma mesa muito boa. E eu estou vendendo e quem quiser saber o preço e estiver interessado em comprá-la, eu estou deixando o meu e-mail aí no rodapé do vídeo. E também o WhatsApp, para que vocês me mandem um WhatsApp aí, para que eu possa dar todas as informações para vocês. E também, quem quiser olhar, tá, os meus anúncios, vá lá no Marketplace do Facebook, digite lá, mesa Lelong LE916, e você vai ter os meus anúncios lá. Também estou vendendo uma mesa de som da marca Tomate, TYT006 Mini, com seis canais, uma mesa compacta, muito legal também, para pequenos trabalhos, home studio, enfim. Uma mesa super bacana, né, tem um áudio muito legal. E estou vendendo também o meu par de monitores da Tomate, o MTS 2026. E apenas lembrando, galera, todos esses equipamentos que eu estou vendendo são equipamentos zero, tá? Apenas foram abertas, as caixas foram abertas para mim fazer vídeos aqui, testá-los, né, fazer vídeos, testes dos equipamentos para vocês aqui no YouTube. E estão nas caixas. Então, são equipamentos novos, zeros, tá, sem uso. Então, é bom deixar bem claro isso, que não é equipamento usado não, tá? Eu apenas usei para fazer os vídeos aqui, os testes aqui para o YouTube, e estão nas caixas, tá, zerados, tá bom? E antes do vídeo, a participação de um inscrito aqui do canal. O canal do Ângelo Zanqueta. Estou passando aqui para agradecer ao Ângelo, primeiramente, pelo prêmio do sorteio dos microfones da Lelong. Já estou com eles aqui em mãos. Está aqui o receptor, e conectei os dois microfones no canal 1 e 3 da minha mesa. Amados, e a palavra que traigo nesta tarde está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E aí nos diz assim, coisas que o ojo não viu. E também agradecer ao Ângelo pelo canal. Todos os vídeos têm ajudado muito, a gente aprende demais com você, Ângelo. Parabéns pelos 10 mil inscritos. Bom, galera, no vídeo de hoje, atendendo a vários pedidos de muita gente que tem me pedido para me fazer aí uma listagem dos melhores monitores para home studio, até para estúdio, tá? De produção musical. Então, eu andei conversando com alguns amigos meus, produtores musicais, donos de estúdio, enfim, produtores de home studio também, musicais de home studio, tá? Então, eu estive conversando com alguns amigos meus e fiz uma pesquisa aqui na internet. fiz uma lista de seis monitores, tá? Apenas lembrando que não são monitores de referência, tá? São monitores para home studio ou até mesmo para estúdio, mas não são monitores de referência, mas ficam muito próximos desses monitores de referência, tá? São muito bons, muito bem construídos, marcas conhecidas, portanto, o preço também é bom, tá? Então, prepare-se aí, porque esses seis pares de monitores que eu vou mostrar aqui para vocês são monitores de muito boa qualidade, muito bom áudio e muito bom preço também, tá? E apenas lembrando que a posição de cada um desses monitores não está relacionada ao que é melhor, o que é pior, tá? está relacionada simplesmente à vendagem, né? Eu fiz uma pesquisa, a vendagem, os mais vendidos de 2022 e também os mais usados pelos produtores musicais, tá bom? Então, vambora para o vídeo. Bom, galera, e começando a lista aí dos seis melhores monitores para a home studio, eu estou começando aí com o primeiro lugar, tá? E apenas lembrando que eu relacionei de um a seis, tá? Não pelo fato de ser melhor ou pior que os outros, simplesmente pelo fato de ser os monitores mais vendidos neste ano de 2022. Então, começando aqui com a primeira posição, é um par de monitores KRK Rocket 5G3, tá? É um monitor muito conhecido aí nos estúdios e home studios, por aí afora, né? Produtores musicais usam muito este tipo de monitor, mais especificamente esse monitor Rocket 5G3. Quando você pesquisa as fotos na internet, você já logo vê aqueles falantes com o cone amarelinho. Então, é muito mais fácil de você identificar esse par de monitores aí da Rocket 5G3. Porque tem um preço muito razoável para quem está começando também. E ele é outro meio de falar desses monitores, que ele é um monitor muito popular e também muito bem criticado e também muito bem recomendado. Então, é um monitor aí que divide opiniões, tá? Mas é o mais vendido aí. É um monitor aí de 50 watts. Geralmente, você encontra esses seis monitores que eu estou mostrando para vocês, unitário, tá? Mas tem algumas lojas que vendem o par. E o preço, na gravação deste vídeo, desse par de monitores, está na faixa de R$ 6.100, tá? Ou seja, R$ 6.100, tá R$ 3.050, cada monitor desse da Rocket 5G3. E na segunda posição, galera, eu coloquei aí o monitor Yamaha HS8, tá? Ele é baseado naquele Yamaha NS10 original, muito conhecido nos anos 70. Os elementos do Yamaha HS8 combinam som clássico com tecnologia moderna, tá? Imediatamente reconhecíveis pelo alto-falante em formato de cone branco, tá? Esse monitor, imediatamente, a gente já reconhece que é o Yamaha pelo seu cone ser branco, tá? Alguma das suas características principais, um sistema de montagem único que minimiza a vibração e melhora a performance. Imãs extra grandes para uma resposta mais suave de frequência, tá? Então, esse monitor está na segunda posição. Eu fiz essa listagem porque eu coloquei o Rocket G3, porque ele é o mais vendido, tá? Ele é o mais vendido. Então, eu fiz essa listagem baseado nas vendas, tá? Mas o mais conhecido de todos eles, sem dúvida, é esse monitor da Yamaha aí, o HS8. E antes de ir aí para a minha terceira indicação, eu esqueci de mencionar lá dos monitores da Yamaha o HS8, que ele tem 120 watts, tá? Ele tem 120 watts e é vendido unitariamente também, mas em algumas lojas você encontra esses falantes, esses monitores por pares, tá? Então, o par está em média R$ 6.100 também, o par de monitores aí da Yamaha HS8. E agora, na terceira posição, é o Event. Event 20 barra 20 Best, tá? Também é uma reedição de um velho clássico dos anos 1995, tá? Esse monitor era muito usado nessa época. E como forma de melhorar o seu design, a Event empregou muitas das mais modernas tecnologias para criar um modelo emblemático dos monitores Event Opal. Em comparação aos modelos originais, esse possui o dobro de potência, tá? Ele tem 250 watts cada caixa, cada monitor desse, tá? A distorção harmônica total é muito pequena, tá? Então, e é outra coisa também. Eu não tenho preço, né? Ele não tem preço atualmente, esse par de monitores da Event, porque é um dos monitores mais caros aqui da lista, tá? Como vocês podem ver, é um dos mais potentes também, tem 250 watts cada um. E é muito difícil achar esse monitor no mercado ultimamente, tá? Por isso que eu não deixei aqui o preço, tá? Porque é muito difícil você encontrar esse par de monitores aí, ou esse monitor em específico, tá? No mercado. Então, Event 20 barra 20 Best, tá? Muito difícil de achar. E já repito, não é um monitor barato, tá? É um monitor, se não me engano, é um dos mais caros daqui da lista, tá? Então, mas no momento, é difícil você encontrar este monitor no mercado. E chegando aí na quarta posição, um monitor também muito bom, tá? Da Dyna Audio, BM5 MK3. É bem provável que você já tenha ouvido falar da Dyna Audio, tá? Criada em 1977. É uma empresa atualmente, é uma das marcas mais estabelecidas do mercado de monitores de estúdio. Visual elegante, sofisticado de seus monitores, em complemento ao som. Torna a marca uma das mais badaladas da atualidade, tá? Entre os seus mais populares modelos está esse Dyna Audio BM5 MK3, tá? Característica desse monitor, tecnologia de guia de ondas de alta frequência e filtros de frequências baixas, médias e altas, tá? Então, é um ótimo monitor também, sem preço no mercado, porque está difícil achar esse monitor também. E também, já repito, é um monitor caro, tá? É um monitor caro que você vai pagar aí o par, provavelmente, por volta de 12 mil reais, por aí, tá? Não é muito certeza, mas é mais ou menos por aí que você vai pagar o par desse monitor. Ou seja, então, ele está na faixa de 6 a 7 mil reais cada um, tá? Então, é um monitor muito bom também, tá? Da Dyna Audio. Apenas repetindo, tá? Essa listagem eu fiz pelos monitores mais vendidos, tá? Nesta categoria de monitor para home studio, tá? São monitores de alta performance e alta qualidade, tá? Alguns eu já conheço. Esse Dyna Audio, eu ainda não tive a oportunidade de ver algum estúdio, algum home studio ou estúdio com esse par de monitores aí. Mas, pela característica desse monitor, ele é muito bom também, tá bom? E na quinta posição está o monitor muito também conhecido, muito conhecido no mercado, muito conhecido aí pelos produtores, principalmente produtores de hip-hop, que é um monitor muito bom para esse tipo de música, tá? Hip-hop é um dos monitores mais conhecidos do mercado, juntamente com o da Yamaha, é o da Maki, tá? É o modelo Maki HR824MK2, tá? É muito conhecido, tem muito home studio e muito estúdio que trabalha com esses monitores, tá? Atualmente, esses monitores estão sem preço também no mercado, está difícil achar esses monitores da Maki, tá? Já vou falando que é também um monitor muito potente, juntamente com o Event, é o mais potente aqui da lista com 250 watts, tá? Cada um desses monitores, tá? Na verdade, infelizmente, eu não tenho o preço atual deles, porque esse monitor também está em falta no mercado, juntamente com o Event e esse da Maki, está muito difícil você achar no mercado. Portanto, é um dos mais conhecidos em estúdios, home studio, juntamente com o par de monitores da Yamaha. São os mais conhecidos para home studio e estúdio, tá? Então, é um excelente monitor, tá? Ele é muito usado, como falei, para produtores musicais de hip hop, porque ele tem um grave bem acentuado, então, isso a galera do hip hop gosta muito, tá? Então, na quinta posição aí, aparecendo esse modelo da Maki, um modelo também muito conhecido e muito bom também aí no mercado de monitores para home studio. E chegando na sexta posição, sexta e última posição dos seis melhores monitores de home studio, tá? Eu fiz essa listagem, peguei esses seis modelos de monitores, são os seis modelos mais vendidos nesse ano de 2022. Então, resolvi fazer essa listagem aí dos seis melhores monitores para home studio, para que vocês possam ter aí uma noção de quanto está cada um desses monitores e a qualidade deles também, né? A qualidade sonora de cada um desses monitores. Apenas lembrando que não devemos considerar esses monitores que eu mostrei, esses seis monitores que eu mostrei, como monitores de referência, tá, galera? Não são monitores de referência, são monitores de home studio, os mais vendidos e os mais usados pelos produtores musicais, tá bom? E na sexta posição tem uma marca muito famosa aí, só que é uma marca mais famosa, mais conhecida com microfone, que é a Neumann, tá? Esse modelo é o Neumann KH120. Essa marca é muito conhecida por fabricar microfones de alta performance, microfones muito bons, tá? Então, agora a Neumann também entrou nessa onda de monitor para home studio aí em 2010, tá? Quando assumiu a linha, que atualmente é a descontinuada da Klein-Hommel. O primeiro lançamento da empresa foi a linha de nome respectivo Neumann KH, que nos trouxe agora o popular Neumann KH120. As características notáveis destes monitores incluem guia de onda de dispersão modelada matematicamente, olha lá, impulsionadores em formatos de domo, feito de tecidos de titânio. Então, é um monitor muito bem construído e a marca dispensa comentários, né? É Neumann, então, ela é muito conhecida por microfones, mas está agora no mercado de monitores para home studio desde 2010. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, da minha listagem dos seis melhores e mais vendidos monitores aí para home studio e até para estúdio de produção musical, tá? Apenas lembrando que não são monitores de referência, são monitores semiprofissionais, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários do vídeo. E como sempre, no final de cada vídeo, eu deixo dois recados para vocês aqui. O primeiro recado é principalmente para você que não tem intimidade nenhuma com mesa de som ou interface, enfim, tem dificuldade de operar uma mesa de som e uma interface, eu tenho um curso básico de mesas de som, tem dois links na descrição deste vídeo e está aparecendo um QR Code aí no canto da sua tela para que você aponte a câmera do seu celular e seja transportado automaticamente para o curso. E o segundo e último recado que eu sempre deixo aqui para vocês, se você estiver interessado em qualquer produto da Arcano, em comprar qualquer produto da marca Arcano, tem o link na descrição do vídeo da rede Discovery que você comprando na rede Discovery e usando o meu cupom Zanqueta, você vai ter 5% de desconto em qualquer produto da marca Arcano, inclusive nos produtos que já tenham preços promocionais, tá? Então você vai ter o produto com preço promocional e usando o meu cupom Zanqueta, mais 5% de desconto ainda, tá bom? Então é muito legal esse esquema do link da rede Discovery, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela visualização, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.